Agora é só curtição Tá soluçando o porquê, amor Me diz aonde quer chegar Pode jogar a real Se abre diz que tá mal Que tá querendo voltar Se lembra quando foi embora, amor Você nem quis sonhar pra trás Não quero nenhuma santa Mas aqui a fila anda Agora pra mim tanto faz Tanto faz, tanto faz Agora é só curtição Viver, amar, amar, beber Nunca mais solidão Chegar, chorar, chegar, sofrer Coração abandonado Nunca foi apaixonado Apaixonado por você Agora é só curtição Viver, amar, amar, beber Nunca mais solidão Chegar, chorar, chegar, sofrer Coração abandonado Nunca foi apaixonado Agora pra mim tanto faz Agora pra mim tanto faz Tanto faz, tanto faz Você tá querendo voltar Você tá querendo voltar Se lembra quando foi embora, amor Você nem quis olhar pra trás Não quero nenhuma santa Mas aqui a fila anda Nunca foi apaixonado Nunca foi apaixonado Agora pra mim tanto faz Tanto faz, tanto faz Agora é só curtição Viver, amar, amar, beber Nunca mais solidão Chegar, chorar, chegar, sofrer Coração abandonado Nunca foi apaixonado Apaixonado por você Coração abandonado Nunca foi apaixonado Agora pra mim tanto faz Tanto faz